Bom, galera, adentrei aqui na parte 2, no capítulo 2 do livro, capítulo 1, na verdade, o futuro não é mais como antigamente, e aí já entra bem na parte de futurismo, ele diz o seguinte, ninguém tem condições de prever o futuro, a incerteza é uma realidade inegociável, que nós teremos a partir de agora um futuro que você não tem mais condição de prever o futuro, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, tudo isso que a gente está falando de futurismo, não existe a possibilidade de você pensar em futurismo nesse novo século, essa que é a história, jogou a toalha, e aí a pergunta que vocês vão me fazer, faz sentido isso ou não faz sentido? Eu acho que não faz sentido, e isso tem a ver com essa visão, essa dificuldade que as pessoas que estão praticando, e esse livro está praticando, que na minha opinião é um futurismo amador, não vou usar essa expressão abertamente, mas aqui eu posso dizer, é um futurismo amador, cada capítulo do livro, ele vai destrinchando um autor, e ele vai, tudo bem, é revolução industrial, mas tem coisas que ele diz, determinada parte do livro, que o cara talvez não tenha chegado à revolução industrial, e ele usa aquilo para reforçar a tese da revolução industrial, não há uma preocupação de coerência de conceitos, articulação de conceitos, não há uma coerência entre defesas de coisas que ele está dizendo, num determinado momento, e fala, mas tudo bem, isso aí já foi dito, todo mundo está sabendo, e a gente está trabalhando em cima dos insights, então ele está dizendo, joga no lixo essa história de pensar em futuro, porque não dá para pensar em futuro nesse novo século, e é o que eu digo, no momento em que a gente percebe as mudanças e consegue classificar as tecnologias, em que eu digo, tecnologias fazem parte do ser humano, é sala 1, sempre fizeram, máquina vapor é tecnologia, locomotiva é tecnologia, não existe essa história de revolução tecnológica, as tecnologias nas empresas não estão sendo trazidas pela Microsoft, pela Oracle, elas estão nas empresas desde o dia que a gente começou a sair das cavernas, então esquece tudo isso, a gente está falando de diferentes tecnologias em diferentes momentos da história do ser humano, tem aqui no espécie, que é uma visão muito mais próxima do que é a realidade, ok, aí a partir desse momento, quando a gente vai classificar as tecnologias, a gente vai ver a revolução midiática, e a revolução midiática é um fenômeno social recorrente que existem uma série de tendências que vão ser apontadas, quando a pessoa não faz essa revisão e não consegue perceber que a gente está vivendo mais uma revolução e que existe antropologia cognitiva que pode apontar caminhos, o cara vai jogar a toalha, porque ele vai dizer ah não, amanhã vai surgir uma tecnologia que eu não conheço, não sei o impacto dela, vai mudar tudo, aí ele jogou a toalha, não tem futurismo, não tem futurismo, então como ele não consegue projetar, além de dizer que existe uma revolução industrial, ele quer jogar o futurismo no lixo, e é exatamente, olha aí galera a oportunidade que existe, se a gente entra com o futurismo profissional, com o futurismo científico, e a gente começa a dizer que não, dá para pensar realmente, dá para a gente apontar algumas macro tendências a partir da comparação com o passado, a gente tem um diferencial competitivo enorme, esse Salib é um cara que criou o HSM, é um cara que está aí com esse livro, quinta edição, e está dizendo, joga o futurismo no saco, então eu acho que é muito interessante essa discussão, e não é a primeira vez que eu leio isso não, já vi em vários lugares, as pessoas simplesmente dizendo que a partir do chegar da internet, o futuro e tal, é porque não tem teoria, não tem filosofia, não tem uma análise mais científica sobre o negócio, ou vai para a escola canadense, vai para o Pierre Lévy e vê como fez um fenômeno social recorrente para poder apontar e comparar, ou então realmente o cara fica perdido, o cara joga a toalha já nesse capítulo 1, o que vocês dizem?